Se Você Pensa Pois Eu Te Digo Nessa Hora Que A Última Palavra É Do Senhor Se Você Se Ajoelha E Não Consegue Mais Orar Pensas Que Teus Inimigos Triunfarão Mais Uma Coisa Eu Quero Lhe Falar A Glória Da Segunda Casa Será Maior Que A Da Primeira A Vitória Está Garantida Essa Promessa É Verdadeira Quando Deus Quer Operar Ninguém Pode Impedir Tome Posse Da Sua Benção Hoje Aqui A Glória Da Segunda Casa Será Maior Que A Da Primeira A Vitória Está Garantida Essa Promessa É Verdadeira Quando Deus Quer Operar Ninguém Pode Perdi Tome Posse Da Sua Benção Hoje Aqui Tome Posseis Tome Posse Minha Tome Pulse